Vale da coruja, vale da coruja, 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 vale da coruja, coruja, tudo que o IG do YouTube lança vira mídia, exclusividade é só com o IG do YouTube, vem do Seattle, vem do Seattle. Vale da coruja, 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 cor Tchau, bicho é uma faceta Começando aqui, valeu Podcast 008, JDJ da Coruja, só a braba do balão da Coruja, valeu Quem quiser contratar, só aciona o número 021-998-44-0183, valeu Repito, 021-998-44-0183 Vamo que vamo nesse pique aqui, ó, de abertura logo após o Corucome Coruja, 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 Poli, Poli pra Coruja Tropa da Coruja, Vamo que vamo, Ponte do Flamengo e da Coruja Tá ligado, Poli pra Coruja, é tudo nosso Poli pra Coruja, que manda, BR tudo Poli pra Coruja, os caras que brinquentam, DJ da 3,z, os músicos, os músicos, vocês estão curtindo ou entupida'm Poli pra Coruja, poes um podcast 008, JDJ da Coruja, muito pico pra espirar, conexão 027, aí Pode dizer o ano 8, é do bravo, é do bravo da coruja, de DJ DJ, só tudo ali Pode ser a coruja até o final, tá maluco, respeita a coruja, lanja aí por favor, cara Tô aqui, pô, tô aqui, fone no ouvido apertando a blunt, pisando só o melhor na qualidade Dei mesmo, DJ DJ da coruja, cara que formava o cedo, seu moçado literal O pina, cara, os comedores, de xereco, os comedores, de tribucinho O DJ tá da coruja, o DJ que ela desceu O DJ tá da coruja, o DJ que ela desceu Ei, amor, a base tá lá assim, pra gente fazer, pra gente fazer Ei, amor, brota pra se envolver, que o pau já quer prazer O DJ tá da coruja, mas se botar lá na parte, os menores vai sanear Tem que pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sacada, deixar o cabelo arrebentar Tem que pegar de uma coisa que ela gosta de apoiar Tem que pegar de uma coisa que ela gosta de apoiar A branca e a preta, sou colecionador de buceta Sou colecionador de buceta Vamos que vamos, monte do Flamengo e do papai Tá ligado, respeita, são uma sala, é tudo nosso Voz de gênero é mais, jamais me cansa Voz de gênero é mais, jamais me cansa Voz de gênero é chamar o bravo O bravo Você vai sentar por cima Que o DJ vai te pegar Aí eu agora tua maná, ta por volta A bruda você vai sentar Vota a punha na pontranca, ela balança e o enceima de malandra Ela vai se apaixonar Vota a punha na pontranca, ela balança e o enceima de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Tô tapinha na portranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na portranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Sacode Sacode Vai sentar Vai sentar Deixa ela sentar Vai traficante Va jogando hashtag Na pistola pressure Vai f%ue com o tattoos É E e logo após pega oini valt Fica de 4 na minha frente Piranha se solta Sota um bordo na bunda dessa gostosa Só tapa, só tapa, só tapa, só tapa, só tapa um bolado Só tapa, só tapa, só tapa, só tapa um bolado na bunda dessa gostosa Bota o cabelo no chão, vai, passa, roça, passa, roça Vai jogar na chota, cê se te rebola Só tapa, só tapa, só tapa um bolado na bunda dessa gostosa Só tapa, só tapa, só tapa um bolado na bunda dessa gostosa Só tapa, só tapa, só tapa, só tapa um bolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na ponta dessa gostosa Só tá bombolado na ponta dessa gostosa Quando o modelo no chão vai roça, roça, roça Roça, 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 vai jogando a jota Só tá bombolado na ponta dessa gostosa Só tá bombolado na ponta dessa gostosa Só tá bombolado na ponta desse jeito Ela olha pra cara do Dj Vai com bicentão no chão Ela olha pra cara do Dj Aliás Só jogando a rarba Só jogando, balançando Apokmoi 腹 연습ando Qual a legenda do Youtube? Os alemão duve eu beII pra car能ho, porra Só jogando, balançando Que eu já e fiquei lá na coruja Já vistei lá na coruja Vai chupa Juliana Joga pro alto Joga pro alto Bozão Fã Bozão Fã Bozão Fã Joga pro alto Joga pro alto Bozão Fã Bozão Fã Bozão Fã Bozão Fã Topa da coruja, vamo que vamo, ponte doce da coruja Tá ligado, mole da coruja, é um assalto do nosso Mole da coruja, mole da coruja Mole da coruja, mole da coruja Mole da coruja, tobe, 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 tobe Mole da coruja, tobe, 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 tobe Mole da coruja, ponte doce da coruja Mole da coruja, ponte doce da coruja Mole da coruja, ponte doce da coruja A boca dela tá meu nome na geração Boca dela tá meu nome, na terra tá meu pau A Thaís, a Thaís, a Thaís, a Piranha do TACANAL Juliane e a Marcela, Piranha do TACANAL Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa, Piranha do TACANAL A Larissa e a Luana, Piranha do TACANAL A Rafaela e a Mayara, Piranha do TACANAL A Alessandra e a Dayana, Piranha do TACANAL Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Adivinha a tropa toda que ela foda e cogemão Essa aí gosta de rula, essa aí só está de pau Adivinha a tropa toda que ela foda e cogemão A novinha aqui do baile vai fazendo a posição Pai que a docanoia xereca dá novinha do porceto Pai que a docanoia xereca dá novinha do porceto Catuca, catuca, não catuca, catuca Vai caducando a jereca da nógrada do PC Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Tessica, Tessica, tos amiga Sobe com a tos amiga Tessica, Tessica, tos amiga Fale que estou na xereca garota 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 Passa a sarra chota na ponta ali da coruja Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa O rosa nem chama amiga Pada-se, pra lhe tá com luz Se quer fuder, tu vai fuder Pada-se, pra lhe tá com luz Tu entra na rua de trás Pode-se, pra lhe tá com luz Pode-se, 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 pode-se Pod-se, pode-se, pode-se, pode-se Pode-se, pra lhe tá com luz Tomamos atividade, mas se tu cara de bruxa Aguada, acaba o vale Pode-se, pra lhe tá com luz Vai tomar agora e contigo Vai te fuder, pra lhe tá com luz E você vai te humilir E você vai te humilir Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Me diga nem ai... Rebate, rebate, meu piru, ó Sua solda bate, bate forte, meu piru logo Rebate, rebate, meu piru, rebate Rebate, meu piru, rebate Rebate, meu piru, rebate Rebate, meu piru, rebate Encomendei a PCX da Ronda Que tá muito mídia na favela Lou que significa essas letras Pra comer xereca Zero, uma, zero, dois A zero, três é inteligente Tá fazendo de tudo Só pra me deixar contente Deixar o DJ merda Ganho aqui presente Deixar o DJ merda Ganho com eu ter presente Que nem carinho com a boca Se a classe é nada diferente Que nem carinho com a boca Se a classe é nada diferente Com o Luja, com o Luja Com o Luja, com o Luja Com o Luja, com o Luja DJ DJ tá tocando Então bota pra fuder Então bota pra fuder Putaria, putaria, putaria Você é burro, já deu o final Hoje o mundo é outro E os menores já tão putão E as meninas rebolando até o chão O DJ é brabo e tá pronto pra soltar O Fijeral já tá querendo escutar O Fijeral já tá querendo escutar Vem o Luja Eu tá parliando com o Luja Eu tava ali na Coruja Não ta vitaria nessa Porra É o 대한 baila com o Luja É essa Porra Eu tava ali na Coruja Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar, quando o DJ tocar A novinha começa a mexer 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 Que rap, rap tá grande e ela já tá preparada Deixando de subir do cante e regar na minha cara Essa mina é foda, ela é puta parada, ela não para Joga bunda na minha cara, 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 ela não para Joga bunda na minha cara DJ DJ tá tocando, DJ DJ tá tocando Então bota pra fuder, então bota pra fuder Putaria, putaria, putaria Você é puro já tem o final, tá maluco Tinha campanha faz coruja nessa barra Tinha campanha faz coruja nessa barra Puta copa do Flamengo, olha só como ela fica Papadrilha da coruja, olha só como ela fica É bola na pica, acaxe se não for bandida É bola na pica, acaxe se não for bandida Bota palma da mão no céu No céu Pode ir com o menor Que é só o bonequinho É a troca dos clips, só fuma balão É a troca dos clips, só fuma balão Esse aí é o IG do YouTube, nem se nasceram esse gênero seria tão igual o Netudo Essa é a tropa da coruja, que não vai tacar de balançada Vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Hoje nós vamos foder, vamos foder essa safada Hoje é só pirocada na buceta Hoje é só pirocada na buceta Hoje é só pirocada na buceta Ai, ai, caixa serendia Ai, ai, caixa serendia Ai, ai, caixa serendia Ai, ai, caixa serendia Ai, caixa serendia Ai, caixa serendia Ai, caixa serendia OBTITAR, oBTITAR, oBTITAR E la doBTITAR, oBTITAR CANDindo opos deiltar Ai, caixa serendia Quem é o DJ DJ Que é o DJ DJ Que o DJ DJ Começou a bucar Que é o DJ dever Que é o DJ DVD Que é o DJ DJ Vai começo a bufê Vai começo a bufê Vai começo a bufê Ponga Ponga Vai começo a bufê Ponga 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 DJ, DJ, DVD Psico de bufê DJ, DJ, DVD Psico de bucetinha Droga, droga da coruja Psico de bucetinha Na série é cada novinha 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 DJ, DJ é bravo Ele vai mandar pra tu DJ, DVD é bravo Ele vai mandar pra tu Vai tacar na série é cada Vai tacar no teu cu Joga jota, joga jota A moleque quer piro Joga jota, joga jota A moleque quer piro Aqui na coruja eu vou explicar o que aconteceu O problema é dela O problema não é Ela tá piquei fud Ligou, pediu com DJ DJ te comeu Botela de quatro Botela de quatro E capricha na metida Botela de quatro E capricha na metida Oi o DJ DJ te come chota repetida Oi o DJ DJ te come chota repetida Kika, kika, sinta, desce rebolando Kika, kika, sinta, desce rebolando Agora lá na fira, agora lá na fira Agora lá na fira É baile de comando Kika, kika, sinta, desce rebolando Kika, kika, sinta, desce rebolando Agora lá na fira Agora lá na fira Agora lá na fira É baile de comando E capricha na metida E capricha na metida Masa luta E o coitinho da coruja Lanja aí por favor Masa luta E o coitinho da coruja Puta Puta E aí G dance, tá foda minha mim, ativo o modo botão das arábias Pus cara com o movimento, desce com o tiro lá dentro Sobe com o pirula dentro, desce com o tiro lá dentro Pus cara com o movimento Eu movimento o que ela faz, deixa o DJ taradão Eu movimento o que ela faz, deixa o DJ taradão Piranha, piranha, vem No body da coruja, se nós sonem também Piranha, piranha, vem No body da coruja, se nós sonem também Oxe, oxe, mulher, tu sabe o procedimento Vai dar bombão de nu, dá quadrilha do flamengo Oxe, mulher, daqui você não sai Vai dar bombão de nu, dá quadrilha do papai Oba, oba, trafica e oba, oba, trafica e oba, oba Trafica, bota a puta pra mamar Essa é a tropa da coruja, pique em GTA Opa, oba, trafica e oba, oba, trafica e oba, oba, trafica e oba, oba, trafica e oba, oba, trafica e bota a puta pra mamar Essa é a tropa da coruja, pique em GTA Essa é a tropa da coruja, pique em GTA Lá no que vamos, prova da coruja, pique em GTA Lá no que vamos, prova da coruja, pique em GTA Lá no que vamos, ponte do flamengo do papai, tá ligado? Respeita só lançado no seu nome, ela vim pro coruja, tá ligado por essa coruja, tá ligado por essa coruja, tá ligado por essa coruja Fete da piroca, depois se abandona Botela de quatro, e saco chato é mentira Botela de quatro, saco chato é mentira Botela de quatro, saco chato é mentira Oi o DJ DJ, não ficou me chato é mentira Você tá arrastando, ela arrastando Copy, tacucu luce Cobert da quatro, saco chato é mentira Cola da quatro, saco chato é mentira Cola da quatro, saco chato, saco chato Botela de quatro, saco chato, saco chato O que é isso? Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, Pó dazeite Amor Escute congressional e parity Pça-de keeping the number O lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é IG, o fascista que eu cico pra caralho Pensa Prova da coruja Prova da coruja Vamos quebram, ponte e doe na Trolli da coluja Trolli da coluja Você é um mansalho, tudo nosso Trolli da coluja Trolli da coluja Trolli da coluja Trolli da coluja Meu to taco, o sapato, o pacotou Trolli da coluja Fala como um DJ, com stream as assados Você vai levar dor no bumbum, você vai vir Somos fita, somos tolita musa Somos fita, somos tolita musa Somos fita, somos tolita musa A mãe dela fica bolada, a dela só que as amigas Por tempo a não tá achatada, ela sabe de toda vida Todo dia, toda hora, todo mundo toda semana A Tensila se solta, mostrando a sua piranga A Tensila se solta, mostrando a sua piranga Tem que ver o que ela faz, ela tá no fim de limpar Ela vem na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na piga Ela senta com a xereca, tô com o siririca Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica Ela senta com a xereca, tô com o siririca Esconde, esconde, esconde de mim É, eu dei dei de jada, mano Esconde, esconde de mim Puto, putaria, putaria, putaria Minha curu já tem o final, tá maluco Espeita a curu, já não enjei com sua boca Tô com a barra da curu, já fica, mano Esconde, esconde, esconde de mim Tanta puta fofoqueira, linda e linda, gostosa Tanto pastelegue, vovô a minha pirota Sempre sou louco, tesão, esse vasco olhar na querra vão Esconde, esconde, esconde de mim E a colega curiosa, com os pensamentos muito além Esconde, esconde, esconde de mim Tanta puta, essa peça, colega da mina que ele pega Esconde, esconde, esconde de mim O DJ é legal, vai deixar seu dia bem Vai ter minha suave, você tem, vai gozar nela também O DJ é legal, vai deixar seu dia bem Vai ter minha suave, você tem, vai gozar nela também É bacana, esconde, esconde de mim Esconde, esconde de mim, esconde de mim É bacana, esconde de mim Esconde, esconde de mim, esconde de mim Tanta peço, disfarçado, arroa O camuflado, tá, 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 com o teu sandado Cheio de piranha do lado Não parei da coruja, ele chama atenção Pra parar de cantinho, pique atração aí O papai é pica Ele é porra louca Mano, o surtado é pica Ele é porra louca Tá, tá, comendo ou boceta Tá, tá, comendo ou boceta Tá, tá, comendo ou boceta Igual troca de roupa Mano, Flamengo é pica Ele é porra louca Tá, comendo ou boceta Igual troca de roupa Tanta, comendo ou boceta Tá, comendo ou boceta Ô bravo, bravo O talar que ele é pica Só pesrada, não tem jeito Tá com medo ou boceta, igual troca de roupa Pombuzinho ou pão é pica, ele é porra louca Tá com medo ou boceta, igual troca de roupa Não manda o truco, é pica, ele é porra louca Tá com medo ou boceta, igual troca de roupa Tá vendo ou disfarçado, a R camuflada Tá com medo e sandado, cheio de piranha do lado Não vale de coruja, ele chama a atenção Para de cantinho, pique em atração O papai é pica, ele é porra louca Tá com medo ou boceta, tá com medo ou boceta E igual troca de roupa Pombuzinho ou pão é pica, ele é porra louca Tá com medo ou boceta, tá com medo ou boceta Tá com medo ou boceta, tá com medo ou boceta Puto, putaria, putaria, putaria Você é coruja até o final Tá com medo ou boceta, tá com medo ou boceta Pinta cruja, não enjeite sua boca Troca da coruja é pica, mano Só tem de burra louca Topa da coruja, tá com medo ou boceta Da praia, resta xoda, resta xoda Da praia, resta xoda, resta xoda Ainter a vira da coruja, tá com medo Da praia, resta xoda, atrás xoda Ainter a vira da coruja, tá com medo Pro taladeiro pro novão Aquece se não for bandida O turquinho é cavalinha Aquece se não for bandida Vai na íba, vai na íba Coloca, coloca na minha Até embaixo Se tu subir mulher Mande vá roubar Rousa, rouba, rouba Se tu subir mulher Mande vá roubar Se tu subir mulher Mande vá roubar Se tu subir mulher Mande vá roubar Se tu subir mulher Ela se topa, aventa a bola Posse bada Ela se topa, aventa a bola Posse bada Seraw q andou mal Será que é malvada, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal Será que é do mal Será que é do mal É o DJ DJ, mas se for todo o DJ mais Sempre se dá coruza É o DJ DJ Pupupupu, putaria, putaria, putaria Você é duro, já tem o final Tá maluco É peixe, peita, curuja, lanja aí pra sua boca Pronto da curuja, fica, mano Só tento a dor Titi DJ, toca aqui ela No país da curuja Toca, toca aqui ela Lugar bom pra tu poder zoar Paraíso pra se divertir As piranha negada E não quer mais sair Tá aqui o DJ tocando as piranha do lado Rebola descendo até o chão Rebola descendo até o chão Rebola descendo até o chão Titi DJ, toca aqui ela No país da curuja Toca, toca aqui ela Devagar tu vai empinando Eu sei que tu gosta Vai sarrando essa bucita Esconde, 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 esconde Estrega essas fotos Esconde, esconde, esconde E aí, G-Dance Solta as suas bravas Solta as suas bravas Solta, solta É o chão Porra, tá brincando Estrega, estrega essa chota Estrega, estrega essa chota Esconde, esconde, esconde E aí, G-Dance Sentimentos que ela faz Desconde, G-Dance Ela bota a palma da mão no céu Ela bota a palma da mão no céu Esconde, 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 esconde No céu, no céu, no céu De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vai de quatro, 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 amiga Vai fofinha, safadinha, gostosa e cheirosinha O DJ DJ vai machucar tua xerequinha O DJ eto vai machucar tuas, machucar tuas, machucar, 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 machucar Tuas masxuca, machucar Turquinha Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho Pra machucar o teu negócio Bota na !"Bota na !"Bota na !"Bota aí Escondidim, é o DJ DJ da mané, o DJ manset da coruja Escondidim, putaria, putaria, putaria Você é curuja até o final, tá maluco Espeita com o Jorge, eu enjeito sua boca, tá Toma da coruja é biga, mano, só tem porra louca Escondidim, escondidim, escondidim Pois mulher, tu sabe o procedimento, vai dar por bom de tudo da quadrilha do Flamengo Pois mulher, daqui você não sai, vai dar por bom de tudo da quadrilha do papai Eu vou da minha xereca, eu vou da minha xereca Vai dar por bom de tudo da quadrilha do papai Escondidim, escondidim, escondidim Escondidim, escondidim Escondidim, escondidim A tropa do papai, que tá pererêca chora A tropa do Flamengo, que tá pererêca chora Ele é língua, ele é língua, ele é guardinha, que tá pererêca chora Aquece, aquece, aquece no pau bandida Desce, desce pro grelinho, sobe pro grelinho Desce pro grelinho, desce pro grelinho desce pro grelinho desce pro grelinho Mais braboaires o gi dance Boa fim Hoje hoje mulher, tu sabe o procedimento Vai dar bombão de nudo da quadrilha do Flamengo Hoje mulher, daqui você não sai Vai dar bombão de nudo da quadrilha do papai Se não deu, já vai dar Pra eu soltar de vro da eco Se não deu, já vai dar Pra eu dar ladeira e um pomozinho Se não deu, já vai dar Pro lobão e humano toco Se não deu, já vai dar Pra tropa da coruja Adira coruja, vou explicar o que aconteceu O problema é dela, o problema não é meu O próprio problema é dela, o problema não é meu Ela tá fiquem fute, ela tá fiquem fute, ligo pediu comigo Dijij tá te comendo, dijij tá te comendo, dijij tá te comendo Botela, botela de quadro, botela de quadro e cabeçada metinha Botela, botela de quadro, botela de quadro e cabeçada metinha Ou o djijij tá te comendo, dijij tá te comendo, dijij tá te comendo Botela, 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 botela de quadro e cabeçada metinha Boba, roba, trafica e boba, roba, trafica e bota as putas pra mamar Essa é a tropa da coruja, essa é a tropa da coruja, essa é a tropa da coruja Pique em GT O lobom Pique em GT O lobom Pique em GT Boba Trafica e bota Pt. pra mamar Boba Trafica e bota Pt. pra mamar O lobom Pique em GT O lobom Pique em GT 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 E só você faz de um jeito que eu gosto Dá uma sentada forte daquele teu jeito Eu sei que tá chateada comigo devido Umas conversas que rolou recentemente Se vejo uma foto de sacanagem Já começa a imaginar bem que podia ser a gente E a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora E a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora O que é 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 a gente Bem safada, bem safada, bem safada, bem safada, bem safada, bem safada, toma, 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 toma Comigo é sem frescura, é doze horas sem parar O que ela não faz contigo hoje eu vou te mostrar PODE, 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 PODE Normal, bagulha senta no pau Toma, 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 esconde, esconde, esconde Escondi, esconde, 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 esconde É o DJ DJ, DJ DJ, DJ DJ, DJ DJ, DJ DJ, esconde Escondi, esconde, esconde, esconde Mudaria, mudaria, mudaria Esse adiro já deu final, tá maluco É espectacular, hoje é só foca Joga por essa dica, mas eu só tenho Escondi, esconde, esconde, esconde Pirega! Toma, toma, toma... Do tudo, tudo... Enfim Brota, convrota e convoca as putas Escondida, vai para o suruba Solo funde leve, se junho leve, que tö starts' filha da putas Esconde, 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 esconde Carro e moto na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Calo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por ali Porque os cria vivem assim O carro já vivem assim Os moleque vivem assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Esperando buceta Esse é o IG fascista Caralho O carro querendo buceta Ela gosta de cantor, cativar Gabrielinho, ela gosta de chucar o vento do peito dela Ela gosta quando bate, pergote na bunda, ela não é só nada, tá quase gozando, ela me Responde, 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 responde Responde sua putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou meu palco Fez lembrar nosso ensino fundamental, na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Isso é língua, é língua, é linguadinha, que tua perera é cachorra É pra tropa do papai, que tua perera é cachorra Pra tropa do Flamengo, que tua perera é cachorra É língua, é língua, é linguadinha Que tua perera é cachorra É língua, é língua, é linguadinha Que tua perera é cachorra É fudejota, que tua perera é cachorra É fudejota, que tua perera é cachorra A tropa do papai, que ela quer dar A tropa do Flamengo, que ela quer dar É no baile da comunha, que ela quer estar É no baile da comunha, que ela quer dar Me desculpa te tratar desse jeito Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina tá rebolando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina tá rebolando bem Vai desse jeito, ela não quer Tá mais a mina da coruja que são fora do comum Vai, senta no peru Pumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum O mozinho que tá passando, o mozinho que tá passando E você mexe no burro, tô te lança na mão Já puxei, tô embrasadão, fudeu A mulher falou que hoje eu tô me guixação Vou sem outra vida em gavida furtiante Invitar curusu te quicenta tão bem Tem muita eco, a maci num bruxo na bandida É bola latrica É bola na fica, até se não for bandida É o que tem deixada, é o que tem mais sexo da coisa Oh, sacode, ataca por Deus Oh, melhor money da cidade, da cidade, da cidade Coruja, coruja Daqui o bagulho é porra, tá ali E é de sei que elas gostam Vem aqui pra coruja, entra na peru Vem aqui pra coruja, entra na peru Vem aqui pra coruja, entra na peru E meu mano da eco, te taco o peru Ela é novinha, muito louca, não fica só de bicho na boca Ela vai pro baile de favela Passando aos amigos da boca Ela é novinha, muito louca, não fica só de bicho na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da puta Vem aqui pra colô, já vem, entra na fila Tem mil no balão da época, de capiru Tem mil no balão da época, de capiru Ô piranha pro pé fuder, fuder gostosinho na cama Pega a tropa do Flamengo, ou então o nego te amar Vem aqui pra ele voltar, na sua bocetinha 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 Na época vai tacar, com piru nessa putinha Na época vai tacar, com piru nessa putinha Ele não balão da época, de capiru Ele não balão da época, de capiru Tá tacar, com piru nessa putinha Taça, 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 o fio nessa pute Tata que essa tá estourada, aqui no cu Tata que essa tá estourada, aqui no cu E o movimento que ela faz deixa o DJ taradão E o movimento que ela faz deixa o DJ taradão Abra a perna, 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 abra a perna Esse aí é o IG do Youtube Nem se nascesse gêmeo seria tão igual né puto DJ DJ tá tocando e você mexe o bumbum DJ DJ tá tocando e você mexe o bumbum DJ DJ tá tocando e você mexe o bumbum DJ DJ tá tocando e você mexe o bumbum A tropa da coruja passando com a pistola encostando É o pentão de 30 que tá te incomodando É o pentão de 30 que tá te incomodando Olha só quem tá passando É o Flamengo, é o Naíba Quem tá passando é o Papai, é o Soldado Quem tá passando é o Daer que é o Momocenho Quem tá passando é o Matarino, é o Lová Quem tá passando é o Mano Pão, é o Mano Belo Quem tá passando é o Cavalinho, é o Turqueiro Quem tá passando é o meu Mano da Ladeira Quem tá passando, tá passando, tá passando Qual pistola encostando Qual pistola encostando Tá passando, tá passando Qual pistola encostando Qual pistola encostando Qual pistola encostando Qual pistola encostando Desce o cucu encaixada no chão 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 Ela vai jogar pra o Daerco Vai jogar de perna aberta Vai jogar pro bumbuzinho, vai jogar de perna aberta Tchau, 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 tchau Ela tenta rebolar em cima da pica Tenta rebolar em cima da pica Desce que fui cajão no chão Desce que fui cajão no chão Desce que fui cajão no chão Ela vai jogar pra outra época Vai jogar de perna aberta Vai jogar pro bumbuzinho Vai jogar de perna aberta Ela vai jogar pra outra época Vai jogar pro bumbuzinho Vai jogar de perna aberta TDDJ, toca aquilo TDDJ, toca, toca aquilo Que as pireia da coruja Hoje que eu, hoje que eu Que as pireia da coruja Hoje que eu, hoje que eu Hoje com você, hoje com você Quica, quica, senta, desce rebolando Agora lá na feira é pra ele te comando Quica, senta, desce rebolando Agora lá na feira é pra ele te comando Agora lá na feira é pra ele te comando Então levanta os fuzis, levanta as mãos Então levanta os fuzis, levanta as mãos Agora lá na feira é pra ele te comando Quica, quica, senta, desce rebolando Agora lá na feira É pra ele te comando Quica, senta, desce rebolando Agora lá na feira é pra ele te comando Abra a perna Agora lá na feira é pra ele te comando Agora lá na feira é pra ele te comando Então levanta os fuzis, levanta as mãos Então levanta os fuzis, levanta as mãos Agora lá na feira é pra ele te comando É o DJ DJ mané, o DJ mais sexy da coruja Da coruja Da coruja Da coruja Da coruja Da coruja